Muito bem, vamos começar o programa de hoje, como toda quinta-feira, recebendo o doutor Maurício Gadibem, neste programa, na coluna Mente Aberta, que ele sempre desenvolve com tanta maestria. Tudo bem, doutor Maurício? Oi, Angélica. Tudo bem? Melhor ainda agora, que eu estou com você e com vocês aqui. Olha só, você é aquele tipo de pessoa que promete e cumpre, né? Eu faço um esforço danado para isso, viu? Então, isso é muito bom, porque semana passada você havia prometido que hoje falaríamos sobre esperança e eu fiquei esperançosa de que hoje você falaria sobre isso novamente. Nós começamos a falar sobre isso na semana passada e a esperança é verde, né? Quer dizer, ela tem esperança, a própria esperança tem esperança de amadurecer um dia, né? Que ótimo, gostei disso. Quer dizer, essa cor é muito simbólica, né? Quer dizer, a esperança é... Quer dizer, todos nós temos esperança de um dia amadurecer. Nós nascemos com essa tendência a crescer, a desenvolver, a nos tornarmos melhores do que nós nascemos. Para isso, a gente precisa ter tido uma boa mãe, um bom pai, um bom ambiente, como se fosse uma terra arada, uma terra com adubo, uma terra com água, alimentação, cuidado, atenção, sol. E aí, essa planta vai crescer, ela vai deixar de ser verde, ela vai dar frutos. Mas isso tudo começou lá pequenininho, na semente. A semente já é um símbolo de esperança, né? De que vai crescer e florescer e vai virar um... E a nossa fala aqui é sempre uma fala semente, uma fala que tenta plantar em você alguma coisa que você possa usar para se desenvolver. E a gente tem tido tantos casos de desespero, né? Nós lemos aqui na semana passada alguns casos de pessoas muito desesperadas e a gente convive com pessoas muito desesperadas. Então, nesse sentido, a gente precisa plantar sementes de esperança. Com certeza. E eu fiquei pensando, refletindo, sabe, sobre esse assunto da última semana e percebi, doutor Maurício, que a esperança cura, né? Quantas pessoas têm doenças graves e conseguem sair dessa doença, conseguem se livrar dessa doença pela esperança de vida, né? É, a pessoa desesperada, ela não tem futuro. A pessoa sem esperança, ela não consegue sonhar. Quer dizer, nós precisamos, no hoje, sonhar para poder construir um futuro, para poder ter um futuro. Essas pessoas desesperadas, elas não conseguem sonhar. Sim. Elas não conseguem acreditar que elas podem ter um futuro. No princípio das nossas relações, das nossas vidas, nós somos quase que únicos no mundo. A gente nega que existe um mundo em volta da gente. Nós vivemos como narciso, como se não existisse nada em volta. Quando a gente descobre que existem outras pessoas à nossa volta, a nossa mãe, nosso pai, os irmãos, aí vai crescendo esse contingente de pessoas, o mundo em volta. É, aquela pessoa, aquele serzinho que achava que era único, cresce nele um ódio, cresce nele uma revolta em relação a depender, a precisar do outro, que é preciso muito amor para poder suplantar esse ódio. Porque o ódio, ele mata, o ódio desagrega, o ódio desune. E o amor constrói, o amor une, o amor busca. O amor vai atrás do outro para poder melhorar o que nós somos. Então é importante, é importante receber, aceitar receber ajuda, é isso? Se nós não considerarmos que o outro, nós nos fazemos na relação com o outro, quer dizer, é na alteridade que eu me construo, é na relação com o outro que eu me torno gente. Se eu não entender isso, não aceitar isso e não fizer bom grado disso, a vida fica impossível. As pessoas estão muito desesperadas e hoje eu trouxe aqui uma pesquisa que foi feita que eu achei muito interessante, muito importante. Um casal norte-americano publicou uma pesquisa, Angus, Ditton e Anne Casey. É um casal de economistas, quer dizer, isso é que é curioso. E eles cunharam um termo que é o seguinte, mortes por desespero. Eles fizeram uma pesquisa em que eles descobriram que desde 98, 99 para cá, uma determinada classe de norte-americanos, brancos, não hispânicos. Específica, né? Específica, quer dizer, mas a classe média norte-americana. E eu acho importante isso porque nos Estados Unidos a pesquisa funciona, né? Você acredita naquilo. Então, é uma pesquisa muito fidedigna. E aí eles falaram assim, que a população de brancos entre 45 e 54 anos está diminuindo. E aí ele começou, diminuindo no sentido assim, estão aumentando o número de mortes. Sim. Inclusive ele compara a epidemia da AIDS, nos anos 80, 90. É muito interessante esse casal comparar. É muito interessante porque, assim, até então havia uma ascensão, havia uma sensação de felicidade, de prosperidade. Aí eles foram tentar entender o que estava acontecendo e eles descobriram que essas pessoas estavam morrendo por doenças do fígado, como cirrose, geralmente provocadas por alcoolismo, ou por uso de drogas e medicamentos, overdose de drogas, por exemplo, ou por suicídio. Então ele viu aumentar muito o número de suicídios, agora, nessa classe de brancos lá nos Estados Unidos. E eles foram tentar entender o que estava acontecendo, porque estão aumentando as mortes absurdamente. Aí eles cunharam o termo, mortes por desespero. O que é isso? E eles ficaram tentando entender. Olha, e é curioso, não é nenhum psiquiatra, não é nenhum psicólogo que está falando, são economistas. Isso é muito bonito de ver porque a nossa conversa aqui, ela diz respeito à vida de todo mundo. E aí eles descobriram que as pessoas da classe média estão se sentindo excluídas, estão se sentindo não podendo participar do desenvolvimento econômico, que apesar do desenvolvimento econômico estar crescendo, haver um desenvolvimento econômico, essa classe de pessoas está se sentindo excluída. Eles se sentem vítimas de uma desigualdade, exatamente num mundo em que os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres. Ou como dizia uma campanha da fraternidade, uma música do Padre Zezinho diz isso, os ricos ficam mais ricos, os pobres apenas mudam de dono. Quer dizer, é muito importante a gente pensar nessa situação emocional, nessa questão de patologias mentais, suicídio, depressão, ansiedade, como decorrência de um momento social em que nós estamos vivendo. E o alcoolismo também, né? Sim, cirrose, doenças do fígado que estão matando mais. Quer dizer, as pessoas ficam tão desesperadas que elas começam a beber mais, a usar droga e a suicidar. É isso que esse casal de economistas levantou. E aí eles cunharam esse termo, mortes por desespero. Quer dizer, nós vivemos hoje, é muito interessante isso, porque nós vivemos num tempo em que a gente questiona todos esses valores. Todos os valores estão sendo questionados, a hierarquia, as tradições estão sendo questionadas. Existe uma frase que é uma crítica ao liberalismo, que diz assim, somos constantemente estimulados a gastar um dinheiro que não temos em coisas que não precisamos. para causar uma boa impressão que não dura em pessoas que não nos interessam. Exatamente. Exatamente. E nós somos vítimas desse momento e estamos vendo isso acontecer e nós temos obrigação de parar para pensar em tudo isso. Eu gostei dessa frase. Não é? Isso é a pós-modernidade, um momento, quer dizer, nós perdemos toda aquela ilusão que o iluminismo da modernidade trouxe, quer dizer, aquela crença na razão, a crença na ciência, acreditando que tudo tinha saída, que tudo ia ser resolvido, que todas as explicações não serão ser dadas, para um momento de desilusão profunda, de questionamento de todos os valores que nós temos, de desconfiança das instituições, de horizontalidade das relações. Quer dizer, nós estamos num momento muito delicado, que está refletindo diretamente em nossas vidas emocionais, em nossas vidas, em nossos relacionamentos, nas crenças que nós temos. A gente tem que ter algum objetivo na vida, alguma coisa tem que ser... A gente tem que ter um amanhã, não tem? Tem que ter um sentido. A vida precisa de um sentido. Como eu dizia, a gente precisa sonhar para poder ter um futuro. Eu preciso ter amor dentro de mim, eu preciso ter sido amado. São João da Cruz, ele tem um trabalho muito... São João da Cruz é aquele místico, aquele filósofo que falava da importância da escuridão para você enxergar as coisas. Quer dizer, ao contrário do que a gente pensa, ele dizia assim, a escuridão é muito importante, porque é nela que você vê, mais evidente. Mas quando ele fala, por exemplo, da história da esperança, ele diz que é muito importante que você abra a mão da memória. Ele diz assim, ter memória é ter posse de alguma coisa. E nós estamos falando em tempos de fotografar tudo, de tentar ter posse de tudo. A gente está se sentindo sem. Nós precisamos de registros para ter memória. E ele diz assim, não, nós precisamos abrir mão da memória para poder ter esperança. A esperança é sempre algo que vem. E para isso eu preciso abrir mão, eu preciso me despojar. Eu preciso ter fé, o entendimento que a fé proporciona. Eu preciso ter a relação com o outro, o amor, quer dizer, essa experiência da alteridade como uma experiência de confiança. Então são, são assim, dicas, são ensinamentos de São João da Cruz, nesse sentido, para que a gente possa recuperar o sentido da vida, para que a gente possa recuperar a esperança de um futuro. Sensacional, hein? Isso leva a gente a refletir sobre a sociedade, sobre o mundo e sobre a gente também, né? Não, o tempo todo, né? Quer dizer, nós precisamos, viver hoje exige muita coragem. Com certeza. E esperança. Com certeza, né, doutor? São sentimentos que andam juntos, né? Doutor Maurício, temos que terminar nosso assunto, né? Sobre a esperança, que está tão bacana. Eu acho que isso tem ajudado tanta gente. Mas se você quer mandar a sua mensagem para o doutor Maurício, quer conversar com ele, contar a sua história, é só mandar um e-mail para maurício, menteaberta, arroba hotmail.com ou então por mensagem na página Mente Aberta. Não é isso? Eu estou à disposição para a gente... Olha, coragem, escreve, faz a sua parte para a gente poder se encontrar mais, para a gente poder interagir. Nossos programas são sempre sementes, são sempre verdes. esperando que um dia isso amadureça dentro de você. Perfeito. Muito obrigada, doutor Maurício. Até semana que vem, viu? Até semana, Angélica. Obrigado. Até a volta. E nós vamos para o intervalo com essa, para refletir. Daqui a pouquinho a gente volta.